Moçada, a gente tá aqui pra dar uma notícia pra vocês Uma live de modão dia 25 Mas tem uma coisa, é modão diferente Uma live muito massa, num lugar muito especial Vocês vão adorar, dia 25 de abril Se liga aí, live pros menores Um formato que vocês nunca viram a gente fazer